Um homem de 56 anos foi esfaqueado durante um assalto na madrugada desta quarta-feira na Serra das Furnas, no bairro Morumbi, em Cascavel. A vítima chegava em casa quando foi abordado por dois homens, que armados desferiram o primeiro golpe de faca contra o aposentado. Em seguida, exigiram que o mesmo entregasse o dinheiro que tinha em casa. Após entregar R$ 620, os bandidos desferiram mais dois golpes de faca na vítima. Mesmo ferido, o homem acionou a polícia militar, que também comunicou o corpo de bombeiros. No local, os militares do SEAT atenderam um homem, que estava com perfurações no pescoço, no antebraço e no peito, e encaminharam a vítima com ferimentos moderados ao hospital universitário. A polícia realizou buscas pela região, mas os bandidos não foram encontrados até o momento.